Shine disponível no Pokémon GO, meus amigos! Você precisa ver o que eu vou te mostrar nesse vídeo agora pra você garantir o seu! E pra você que quer pegar Shine garantido no Pokémon GO, o que você precisa fazer? Se inscrever aqui no canal, porque na hora H e no dia D o Shine vai aparecer e eu vou avisar você! Mas você só vai ficar sabendo se você tiver clicado no sininho pra receber as notificações, beleza? Então bora lá, vamos falar sobre o dia da comunidade, dia comunitário do Zigzagoon, que vai acontecer amanhã, dia 13, das 11h às 14h, onde é a atividade principal do evento. Depois a gente vai ter alguns bônus acontecendo, mas vamos focar nas 11h às 14h, que é quando o spawn de Zigzagoon de Galar vai aumentar, único praticamente. Só vai aparecer Zigzagoon de Galar, das 11h às 14h, com chance de Shine, de você pegar o seu Shine. Então boa sorte pra você que estiver atrás do Shine, você vai pegar mais de um, eu garanto, você vai pegar mais de um, eu garanto, tá? Joga o evento das 11h às 14h focado, que você vai conseguir aí mais de um Shine com certeza, beleza? Só lembrando que a gente vai estar em live aqui no canal também, então vocês vão acompanhar aqui em live com a gente a nossa jogatina a partir das 11h da manhã de amanhã, beleza? Vamos conferir então, Zigzagoon de Galar, olha só que bonitinho, pra evoluir ele pra Linune você vai usar 25 doces e pra evoluir pra Obstagoon são 100 doces. Então, bastante fruta Caxi pra você juntar bastante doce no dia de amanhã e conseguir aí, se você pegar aquele 100%, né? Você vai precisar de doce GG, de talar doce nele, um monte de doce pra usar nele, então aproveite aí pra capturar muitos com fruta Caxi, tá? Não tem o fruta Caxi, Furipe? Não tem problema, aproveita de hoje pra amanhã pra abrir presente e amanhã você abre mais presentes antes do evento também, então aí você vai conseguir aproveitar o bônus e pegar bastante doce de Obstagoon, tá? Além disso, a gente ainda vai ter mais doce que tem bônus aqui que eu ainda vou mostrar pra vocês. O golpe especial do dia comunitário é obstruir, então se você evoluir o Linune pro Obstagoon até as 19h, você vai ensinar pra ele, ele vai aprender automaticamente, você não vai precisar ensinar nada, o obstruir, beleza? Que é o ataque do dia da comunidade aí do Zigzagoon de Galar. Não perde a sua oportunidade. Então assim, até as 14h, foca em capturar tudo. Depois das 14h, você se preocupa em fazer trocas, entre outras coisas, e aí você vê qual que você vai evoluir pra de fato ficar aquele monstrão com o ataque e obstruir, tá joia? Vamos aos bônus do evento então. Bônus! Bônus! Não é bônus, é bônus. Temos aqui 3 vezes Poeira Estelar por captura de qualquer Pokémon. 2 vezes mais doce pela captura de qualquer Pokémon também. Isso aqui é interessante, com fruta cachim, meu amigo, vai dobrar o dobro, entendeu? Então aproveite. 2 vezes mais chances de doce GG ao pegar o Zigzagoon para jogadores acima do level 31, que o doce GG está disponível apenas para jogadores acima do level 31. 3 horas de duração pra incenso e módulo atrair. Temos o Fotobomb também, que é o Retrato Gol. Você vai ter aí 5 chances de encontrar o Zigzagoon quando você tirar a foto do seu Pokémon. E aí aquele Zigzagoon tem chance de vir Shine, beleza? Uma troca especial adicional e 50% de Poeira a menos pra troca. Mas não é só isso, gente. Que a gente ainda teve Ultra Bônus liberado pra esse evento aqui. Onde esse desconto foi pra 75%, tá? Então fica de olho aí que a gente ainda tem o dobro de XP por captura por conta do Ultra Bônus do dia do Goal Fest. Então aproveite que além disso tudo, a gente ainda tem o dobro de bônus por captura. E também vamos ter aí 75% de desconto de Poeira Estelar nas trocas. Mano, aproveita. Aproveita porque vai ser sensacional, beleza? Bônus de jogo em grupo. Nossa, tá saindo as palavras erradas hoje, né? Tá saindo bônus, jogo... Enfim, vocês estão entendendo, né? Deixa aí nos comentários. Se um número suficiente de Pokémon for capturado e um módulo atrair, Linune de Galar Selvagem também aparecerão perto dessa Poké Parada. Por isso que é importante jogar em grupo. Jogar em galera amanhã perto de um Poké Stop. Porque aí quanto mais pessoas estiverem capturando Zigzagoon ali perto, vai começar a aparecer Linune também próximo àquela Poké Parada. E aí é um outro Pokémon bem maneiro, né? Pesquisa temporária. Complete a pesquisa temporária durante o evento para ganhar itens de Avatar inspirados no Obstagoon. É muito bacana esses itens. Vai ter a patinha dele, vai ter o chapéuzito dele, a pose do Obstagoon. Muita coisa interessante. Raids de 4 estrelas. Isso daqui é um bônus legal. Linune aparecerá em raids de 4 estrelas das 14 às 19. Ou seja, depois do dia comunitário. E ao derrotá-lo, você vai conseguir fazer aparecer mais Zigzagoon de Galar ao redor daquele ginásio. Num raio de 300 metros durante 30 minutos, tá? Mas essas raids você precisa ir lá. Você não pode fazer ela com passe de raid à distância. Vamos ter a pesquisa especial por 1,90 na loja e adesivos também disponíveis na loja para você, tá? Temos aqui uma lista com os possíveis 100%. Essa informação vai estar na live de amanhã. E nós temos os melhores aqui, ó. Zigzagoon de Galar para copinha. Quais são os IVs dele? É o 5, 15, 15. E o moveset dele é esse daqui, tá? Para a grande liga, você já vai usar Linune ou o próprio Obstagoon, beleza? Linune, o IV dele é o 0, 15, 14. E o Obstagoon, você pode usar aí o 0, 14, 15 ou o 0, 15, 13. Mas Furipe, nenhum deles é bom para liga mestra? Não faz sentido eu pegar o 100%? Tá maluco? Lógico que faz. 100% é sempre bom. Se você pegar um 100%, guarda aí, tá? Mas fica de olho nos IVs para você pegar aquele melhor. Se você quiser jogar o PVP aí com o seu Pokémon. Seja ele Zigzagoon, Linune ou Obstagoon, beleza? Então sempre fica de olho em quais são os melhores IVs para cada liga. E para você ficar de olho nessas informações certinho e nessas imagens lindas que nós estamos olhando, joga a decelente.com.br para você conferir todas essas informações condensadas nessas artes incríveis do nosso amigo Caio, tá? Então temos aqui, já está disponível na loja, notas de campo, Zigzagoon de Galar, que é a pesquisa especial para amanhã. Custa R$1,90, ela não é obrigatória para você jogar o dia da comunidade. Você vai jogar o dia da comunidade com essa pesquisa ou sem essa pesquisa, o bônus não é aumentado para quem tem. É apenas uma pesquisa que vai te dar alguns itens e a chance de encontrar um Zigzagoon de Galar Shine ou um Linune Shine ou um Obstagoon Shine, tá? Fica tranquilo que ela não é obrigatória, mas se você quiser comprar ela custa R$1,90 na loja ou você pode estar de presente para alguém também por R$1,90 na loja. Muito importante, meus amigos, porque nós vamos ter amanhã eventos acontecendo em várias cidades no Brasil. Então vá jogar Pokémon Go amanhã com a sua comunidade local. Se você estiver em alguma dessas cidades, ainda vai ter bônus oficiais da Niantic e eventos acontecendo nessas cidades. Mas isso não quer dizer que você não pode se reunir com a sua turma e jogar em grupo aí em algum lugar, em algum parque que você quer na sua cidade, tá? Temos aqui a lista de cidades que vão ter eventos aí com brindes da Niantic, entre outras coisas acontecendo. São Paulo, Santo André, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Alfenas, Vila Velha, Brasília, Goiânia, Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Natal, João Pessoa, Belém, Manaus, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, tá? Poké Paradas Adicionais serão incluídas em todas as localidades e haverá distribuição de pôster oficial e vouchers com itens. Exatamente, em todas as cidades que eu falei pra vocês, tá? Eu falei aqui certinho, mas aqui já tem a localização do lugar que você precisa ir. Por exemplo, em Alfenas, aqui na cidade, vai ser na Praça Getúlio Vargas. Então, se você é de Alfenas ou região, próximo aqui, Varginha, Pozo Alegre, Iado, quiser vir jogar com a gente, é só colar. A gente vai estar na Praça amanhã a partir das 10h30 da manhã, tá? Vem jogar com a gente. A distribuição de brinde vai funcionar da seguinte maneira. Olha só, pôster exclusivo do Pokémon Zigzagoon através ali do check-in que você faz no Silphie Road. Você cria ali o seu perfil, faz o check-in no evento, você já vai conseguir ali o seu pôster, adesivos da Niantic, vouchers com itens e a gente também vai ter o sorteio da bandeira do dia comunitário, que é aquela bandeira grandona que a gente usa nas fotos. Pokémon Community Day bonita demais, tá? Então, pra você participar, é só você colar com a gente na Praça amanhã, às 10h30, que a gente vai jogar junto. Ou então, se você estiver mais próximo em alguma dessas regiões, você pode chegar também e encontrar a galera. E se você não está próximo de nenhuma região dessa daqui, convide e junte com a sua galera pra você aproveitar também o dia da comunidade do Zigzagoon de Galar. Esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, explode o like aí embaixo e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu pra ele ficar ligado também em todas as dicas, tudo o que ele precisa saber pra aproveitar os bônus do dia da comunidade do Zigzagoon de Galar. Te vejo amanhã, 11h da manhã, aqui na live ou cola lá na Praça pra jogar com a gente, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e... Falou!